Documentos retirados do gabinete do presidente João Goulart, logo após o golpe que o tirou do Palácio do Planalto, estão prestes a vir a público. O acervo foi adquirido recentemente pelo Instituto Unimed e deve contribuir com os esforços para resgatar a memória de Jango. Ele completaria 97 anos hoje. Ao todo são mais de 1.300 documentos do gabinete do ex-presidente da República, João Goulart. O material foi recolhido pelo então oficial de gabinete de Jango, um dia depois do golpe militar que depôs o presidente em 1964. São correspondências enviadas ao gabinete com todo tipo de solicitação. Desde um pedido de intervenção junto ao Papa para que um padre pudesse casar, até queixas de assessores políticos descontentes com exonerações. Os arquivos também contam com muitas fotografias. O apoio de Brizola na campanha da legalidade, a posse de João Goulart e registro da presença do presidente em eventos públicos. O material que agora pertence ao Instituto Unimed vai ser utilizado para reconstituir esse período da história do Brasil. Certamente aqui nós vamos encontrar bastante material que pode ser estudado, desdobrado e até servir como interpretação de alguns fatos históricos assim que ainda estão um pouco nebulosos. O próximo passo do Instituto Unimed é firmar um contrato com uma instituição de ensino e pesquisa para estudo e catálogo dos documentos. Ao final do trabalho, um livro deve ser publicado. Nós pretendemos ver se isso pode depois se constituir num livro, onde nós vamos apresentar os principais documentos, as principais fotos e as eventuais interpretações daquilo que se possa tirar disso.